É mais um sucesso do Piseiro, Detalhe X Saí pra beber e esquecer você, missão fracassada Saí pra beber e não lembra da noite passada Você não me quer na sua vida, você só me quer na sua cama A gente não tem nem despedida, eu todo pego sem saída O nosso amor, ele acabou O nosso amor, ele acabou O nosso amor, é na pegada do Piseiro, Detalhe X É show papá Saí pra beber e esquecer você, missão fracassada Saí pra beber e não lembra da noite passada Você não me quer na sua vida, você só me quer na sua cama A gente não tem nem despedida, eu todo pego sem saída O nosso amor, ele acabou O nosso amor, ele acabou O nosso amor, é na pegada do Piseiro Repertório atualizado 2020 do Gordinho Show!